E aí, galerinha? Bom, faz tempo que eu não faço um vlog, para falar a verdade. Nem sei quando foi a última vez que eu fiz um vlog. Mas é o seguinte, eu tô aqui para fazer esse vídeo para mostrar para vocês que nós saímos na revista Veja. Não sei se você tá acompanhando, tem gente que não tá no Discord, talvez nem olhe lá aquele espaço de comunidade lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? É assim que fala, eu tô no YouTube, eu tô no YouTube, exatamente. Então, talvez você não saiba, mas nós saímos na Veja dessa semana. Cara, deixa eu abrir aqui, tá na página 76 e 77, exatamente, 76 e 77, ó. Tá nós aqui, tem uma matéria sobre Roblox. Olha a parte mais legal. A entrevista, não foi uma matéria com a gente, nós somos escolhidos para ilustrar uma matéria sobre Roblox. Cara, se você pensar assim, tem tantos canais com o tema Roblox, que faz live, que faz vídeo, canais enormes, que já estão há um bom tempo já aí na plataforma, e nós somos escolhidos. Foi, eu fiquei sabendo que foi uma indicação de alguém, alguém no Twitter indicou o nosso canal para que saísse na Veja. Eu já não sei quem foi, mas valeu, valeu, deu certo. Então, é o seguinte, olha o título. Construtores, cadê? Tô olhando aqui na tela, cadê? Tá mostrando? Tá mostrando aqui, ó. Construtores de mundos, cara. Então, é uma matéria bem bacana, falando sobre o sucesso do Roblox. O sucesso que o Roblox fez, ele já fazia, mas nessa pandemia, houve um aumento monstruoso de número de usuários ativos na plataforma. Então, o Luiz Felipe, que é o cara que fez a matéria, ele convidou a gente, veio o Edgar, agora eu esqueci o nome do fotógrafo. Ixi, mano, esqueci o nome do fotógrafo. Peraí. Ah, não, o celular eu tô usando pra filmar, como é que eu vou ver agora? Desculpa, cara. Mano, que mancada. Acho que é Edgar. Se não for, me desculpe. Cara, uma simpatia de pessoa pra tirar foto. Ele tirou várias fotos, foi bem top aqui. Gustavo, esse sorriso aqui do Gustavo foi difícil, mas ele conseguiu. Gustavo não curte tirar foto, não. Nem fazer vídeo. Você vê que eu tô fazendo vídeo sozinho. Então, ele conseguiu tirar, arrancar um sorriso bem bonito do Gustavo. Ele tirou várias fotos. E foi escolhida essa aqui pra mostrar o nosso espaço aqui, onde a gente faz live. Ficou bem bacana, hein? E tá bem da hora. Nossa, muito top. Então, esse vídeo aqui é pra agradecer vocês. Porque se o canal tá crescendo, devagar, mas tá crescendo, é graças a vocês. E que esse seja mais um, mais um passo. De muitos, né? Porque a gente já tá no SBT, né? Já foi um passo enorme. Cara, a gente faz live no Facebook do SBT Games. Cara, isso já é um avanço top. E agora a gente saiu na Veja, ilustrando uma matéria sobre Roblox. Que é a principal plataforma que nós utilizamos nas lives e nos vídeos. Então, é isso aí, galera. Sabe, nessa semana, é a edição 2716-2716, da Veja, RCK, pra quem quiser comprar. Página 76 e 77. Duas páginas de matéria falando sobre Roblox. E a gente tá aqui. Uhul! É nóis. Então, valeu. Se você não tá acompanhando o canal, saiba que a gente tem um Discord lá, que a gente troca bastante ideia. Eu informo muita coisa por lá. Tem a comunidade aqui mesmo no YouTube. Tem Twitter, tem Facebook. Tá tudo na descrição, galera. Então, é isso aí. Tô mó feliz. Já devia ter feito esse vídeo, mas arrumei um tempinho. Cheguei agora no trabalho. A gente vai fazer live, ó. Fortnite daqui a pouco. Mas, arrumei um tempinho pra poder fazer esse vídeo pra vocês aí. Então, é nóis. Falou!